Bom dia gente! Olha hoje a gente vai fazer uma massa de panqueca muito simples e fácil e de sabor maravilhoso. Acompanha passo a passo essa receita. Os ingredientes pessoal. No liquidificador você coloca 300 ml de leite, aqui eu tenho meia colherzinha de chá de sal e meia de orégano, dois ovos, meia cebola, pode colocar alho se quiser também, tá gente? Vamos colocar duas colheres de azeite, você pode estar utilizando o óleo sem problema nenhum. Vamos bater para colocar três xícaras de trigo. Então gente, tudo batidinho, você coloca três xícaras de trigo, tá gente? Trigo sem fermento. Coloca duas e dá uma batidinha, depois você coloca a outra. Olha gente, duas xícaras já fica assim. Se você quiser uma panqueca bem fininha, você já deixa com duas xícaras. Eu vou estar colocando mais meia, aí no total foram duas e mais de meia, tá gente? Eu quero ela um pouquinho mais firme. Nós vamos bater novamente. Ó pessoal, numa panela antiaderente, tá gente? Você coloca uma gotinha de azeite. O azeite que vai para o fogo, não é o azeite, é o verdinho da garrafinha ou da lata, tá pessoal? É utilizado mais o vermelho, tá? Porque não pode aquecer muito. Então você coloca um pouquinho da panqueca e vai espalhando. É muito simples de fazer isso gente, e é muito gostoso. Agora vamos esperar ela endurecer um pouquinho, tendo controle para não deixar queimar. Ó pessoal, ela solta todinha, ó. Olha, você dá uma viradinha, aí se você quiser ela assim assadinha, que aqui em casa a gente gosta muito assim, aí você deixa um pouquinho de nada, tá? Se você quiser mais branquinha, você deixa ela mais clarinha, menos tempo. Olha gente, fica mais clarinha, ó, tá? Eu mesmo com o braço pessoal quebrado, vamos dizer assim, mas graças a Deus estou bem, ainda eu posso fazer uma obra de arte. O melhor. Olha aqui. Então gente, massa pronta, firme, ó, super macia, tá pessoal? Olha só, bem macia, elástica, maravilhosa, olha só, um cheiro adorável. Parece mais um cobertorzinho, né gente? Olha, essa porçãozinha, eu vou deixar aí na descrição para você, rendeu 17 panquecas, tá gente? Todas elas, ó, bem firmezinha, tá? Muito boa. Maravilhosa, né pessoal? Ó pessoal, muito prática para enrolar, tá? Ela chega, vai ó, macia, maravilhosa, né gente? Olha, coisa linda. Faz aí pessoal, é muito simples de você fazer panqueca em casa. Sabia que a panqueca, ela é francesa? A gente que bota adaptações nela aqui no Brasil, mas a origem da panqueca é francesa pessoal, é maravilhosa gente, maravilhosa, prato maravilhoso. Pedindo a você já que compartilhe nossa receitinha pessoal, compartilhe. Seja inscrito do canal, venha para minha família, seja bem-vindo você que nos assiste. Meu muito obrigada a todos, olha que maravilha. Olha gente, olha, rende bastante, tá? Esse molho eu fiz em casa, tá gente? Cortei as verdurinhas, botei para cozinhar, aqui tem todas as verdurinhas, também tem ervas, tá muito cheiroso, gostoso ele pessoal. Aí aqui ó, você dá uma olhadinha nas panquequinhas, deixar elas bem molhadas com o molho, tá? É muito bom, faz rápido, não é uma coisa que demore. Você pode fazer ela só de verduras, refogadinho de legumes, é muito bom gente. É um prato que todos comem e gostam. Olha aí. Agora para finalizar, você coloca queijinho ralado, de sua preferência, tá? E aqui você leva para pré-aquecer, se você for comer agora. Se tiver morninha, como aqui está tudo morninho, eu não vou precisar mais pré-aquecer. Aqui é só tirar e comer. Olha que lindo. É um prato para o domingo, para a semana, para um dia de feriado, um dia que você queira trabalhar menos, né? Olha, maravilhoso, não é não gente? Quem não vai gostar? Quem não gosta de panqueca, hein? Olha. Então, gostou de mais uma receita? Fica comigo, se inscreve aí, tá pessoal? Fica mais uma receitinha para você. É uma opção de receita, tá gente? Compartilhe meu abração para você. Meu beijo para todos vocês, inscritos ou não inscritos. Você que me assiste. Meu muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá gente? Tchau.